Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o B Moleque tá vindo cara no Youtube Murilo Azevedo De rua de São Paulo Não tem jeito Moleque tá vindo Os fracos se vingam O forte perdoa e o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje Eu tô na melhora Vencedores também pedem Mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste Sei que inveja existe Os fracos se vingam O forte perdoa e o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje Eu tô na melhora Vencedores também pedem Mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste Sei que inveja existe Dentro da X1 Marrom no aro 21 Lacrada que a lata é o flash Norte, oeste, leste e sul Se atraquei de XJ Diogo, os cordão pra fora Vagabundo se incomoda E as vagabunda joga Desce a Goldia Blue E os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu Louca mexendo Vignaiesen no bum 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 Chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem Mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Os fracos se vingam, os fortes perdoam E o Sabig ignora, ele implora e chora Que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem Mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Dentro da X1, marrom no aro 21 Lacrada que a lata é o flash Norte, oeste, leste e sul Se atraquei de XJ, Diogo, cordão pra fora Vagabundo se incomoda e as vagabundas joga Desce a gol de a blue e os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo Bum, 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 bum Desce a gol de a blue e os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo Bum, 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 bum Louca mexendo Bum, 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 bum Tic, 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 tic Amém.